Vamos apoiar Fernando Valente, é então uma página de Facebook de apoio ao suspeito do crime de homicídio qualificado, profanação de cadáver e aborto agravado e que tem já hoje, nós fomos confirmar isso mesmo, mais de mil membros. É gerida por um amigo de infância de Fernando Valente que não acredita que o suspeito em prisão domiciliária, peço desculpa, possa ter feito mal a Mónica Silva e alega nesta página que a família da grávida quererá extorquir apenas dinheiro. Hoje, aqui na Murtosa, nós tentámos então perceber o que é que as pessoas pensam em relação a este grupo de apoio e várias pessoas disseram-nos que, sendo esta família Valente uma família que tem muito dinheiro, que estará, alegadamente, a angariar apoiantes de defesa. Certo é que as dúvidas permanecem. Foi mesmo o Fernando Valente quem fez mal a Mónica Silva? Será ele o único envolvido neste misterioso desaparecimento? E onde está o corpo da grávida que desapareceu esta mulher a 3 de outubro passado? Ora, há um mês e meio, como disseste Hernani, de ser conhecida a acusação, estas são as questões que muitos aqui na Murtosa querem ver respondidas e, obviamente, também a família de Mónica Silva. E esta manhã nós tivemos com as irmãs de Mónica Silva, a Gêmea, a Sara e a Sandra também, que, mais à frente, nesta emissão do Linha Aberta, vamos revelar detalhes desta conversa que tivemos, então, com estas familiares de Mónica Silva, elas que aguardam com alguma ansiedade que, daqui a um mês e meio, então, seja conhecida a acusação de Fernando Valente. Muito bem, Joana Corte Real. A outra questão que tenho para te pôr é a seguinte. Afinal, as buscas da Polícia Judiciária foram só naquele sítio? Ou houve buscas que a PJ fez de que ninguém tivesse tido conhecimento? Penso que estás a falar das buscas, neste caso, à casa, neste caso, aquelas que foram em outubro do ano passado, ou outubro passado, quando recolheram alguns objetos pessoais de Mónica Silva. No entanto, em relação às buscas que foram conhecidas, digamos que buscas oficiais, foram, de facto, as buscas junto ao supermercado, quando a Polícia Judiciária esteve lá e que Manuel Valente, o pai do suspeito, acompanhou, de facto, essas buscas. Digamos assim, depois as buscas que foram também conhecidas, foram as buscas que foram realizadas a várias propriedades e veículos da família Valente.